Sinto muito melhor, fazendo diferente. Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído sete creches de escolas Recife, outras seis serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor, antes não era assim não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife Quando o helicóptero lá, quando eu consegui voar e ficar em cima, eu já fiquei feliz. Qualquer coisinha... Porque você tem que ficar de olho lá na velocidade, na nação da estúpida. E aí você percebe que o piloto não pilota olhando para o mundo não. O piloto olha para o instrumento mesmo. O piloto olha para o instrumento mesmo. Ele só dá uma pescada para o piloto, no altímetro. Ele só dá uma pescada líquida. O cara ganha a competência de fazer isso, né? É. Vocês dois têm experiência com o avião que não importa? Não. O voo? Mais difícil ou mais fácil? Não, não. Mais estável. Mas tem mais inércia, né? Menorzinho é vencido facilmente pelo uso. Bom dia, pessoal. Vamos bater um papo hoje sobre um... Uma ferramenta que a gente desenvolveu para acelerar a formação do pessoal técnico e de engenharia muito focado nas necessidades da indústria. Meu nome é Denis Leite. E para que todo mundo entenda um pouquinho de onde esse negócio veio, eu vou contar uma história rápida da nossa empresa. Então, eu sou um dos fundadores da Mechatronic, que é uma empresa de automação industrial. E nós desenvolvemos projetos de máquinas e equipamentos para a indústria, né? Então, traduzindo, a minha família tinha dificuldade em explicar o que eu fazia quando as pessoas perguntavam. Então, se a gente tomar como exemplo, por exemplo, a Bombril, que todo mundo conhece, vocês vão lembrar de mim quando forem no supermercado agora, porque qualquer frasquinho de detergente, desinfetante, amaciante, que vocês encontrarem no Brasil todo, foi fabricado com o nosso sistema de produção. A gente desenvolveu todo o sistema de controle e supervisão dos projetos elétricos, tanto da planta de Recife, quanto da planta de Abreu e Lima, quanto da planta de São Paulo, lá na Chieta. Então, a solução contempla software e hardware, como vocês estão vendo. A maioria dos perfis estudados pela Alcoa também são fabricados em prensas que foram retrofitadas por nós. Então, a gente tem uma expertise grande nesse processo. E todas as tintas e resinas que a Tintas Coral produz no Nordeste também. Então, ao longo do tempo, a gente ganhou um bocado de experiência, fez um bocado de trabalho, viramos um bocado de noite em fábrica e Deus ajuda quem sai do madruga, né? A gente começou numa incubadora de empresas, numa sala pequenininha, éramos quatro pessoas e hoje a gente tem uma equipe fantástica que atende as demandas dessas fábricas. E por conta disso, da gente atender a todos esses clientes importantes e ter parceiros que subsidiam nossos projetos de inovação, projetos de tecnologia, a gente acabou escutando algumas demandas novas por inovação tecnológica. Então, as fábricas disseram o seguinte, nós estamos perdendo produtividade, porque o pessoal que chega aqui das fábricas, quando a máquina para, ele não sabe resolver o problema. Então, eles disseram o seguinte, os técnicos e os engenheiros aprendem muito bem a dimensionar, especificar, analisar, mas não tem nenhuma experiência com problemas do ambiente industrial. Ou seja, quando a bomba está chiando, o cara não sabe o que fazer. E aí lançaram um desafio para a gente, como é que a gente agrega competências em gente jovem rapidamente? Qual é a solução para fazer isso? Aí, nós agarramos o desafio e fomos pesquisar. Então, nós verificamos que o ensino coletivo começou nas escolas há muitos anos, mas que, com o passar dos anos, os métodos foram mudando, os recursos pedagógicos foram mudando, mas a forma de ensinar continua a mesma. Ou seja, professor, aluno, sala de aula, o professor fala, o aluno aprende. E isso acaba gerando problemas como um déficit de atenção dos alunos, baixo rendimento na aprendizagem. Mesmo no ensino à distância, com a evolução da tecnologia da informação e comunicação, a gente tem salas de aulas diferentes, tem aulas não presenciais, mas a forma de ensinar não mudou. Os professores continuam, a informação continua sendo, de certo modo, muito unidirecional. Então, a gente foi fazer um benchmark. Se do jeito que está sendo feito não está legal, então vamos verificar que práticas estão sendo utilizadas que são melhores do que as que a gente tem. E aí a gente verificou que nas Forças Armadas, na indústria aeronáutica, na aviação civil, quanto na aviação militar, até no metrô, na construção civil e até na medicina, os simuladores são utilizados. E por que se utilizam simuladores para ensinar esse pessoal? Porque o simulador permite que o aluno que está no curso, ele imerja no ambiente. Ou seja, ele permite a imersão. Então, aqui a gente tem uma cabine de metrô real, aqui a gente tem uma cabine de metrô virtual. Aqui a gente tem uma cabine, um cockpit virtual e um cockpit real. Qualquer semelhança não é coincidência. Uma situação de salvamento real e uma situação de salvamento virtual. Então, com os simuladores, a gente pode provocar situações, condições adversas, como por exemplo, a queda de um avião, ou o estouro na turbina, ou uma situação de turbulência. Coisas que um piloto em aprendizagem no avião, dificilmente iria passar, porque essas situações seriam evitadas num plano de treinamento. E essas aqui, seguramente, não seriam provocadas. Então, além disso, a gente consegue reduzir custos com a simulação. No caso da aviação, estamos falando de combustíveis, das forças armadas, munição. E eliminar riscos, tanto para os equipamentos, quanto para as pessoas. E aí, depois de a gente fazer essa pesquisa toda, a gente voltou para a indústria. Então, achamos um negócio legal. Vamos voltar para a fábrica para ver como é que está sendo feito lá. E a gente verificou o seguinte, a gente continua usando os mesmos métodos que a gente usa há muitos anos. Sala de aula, professor e aluno. A gente até tem laboratórios diferentes dos que a gente tinha 30 anos atrás. A gente usa apostilas e livros intensivamente, e tem kits didáticos. Mas esses kits, por melhores que sejam, eles ainda estão muito longe da realidade. Mesmo quando a gente tem um mais sofisticado, ele ainda não chega perto. E quando a gente tem uma planta didática, que a gente acha que tem um negócio muito bom, ainda está muito longe daquilo que ela quer representar. Então, como é que a gente pode aproximar esses dois mundos? Levando a realidade da indústria para dentro da sala de aula. A exemplo do que a gente viu nas outras áreas. Então, com os simuladores, a gente consegue fazer o seguinte, isso aqui é um fluxo de aprendizagem de um piloto. Então, ele tem as mesmas aulas expositivas que a gente tem, ele tem aulas de campo, ele interage com o avião, a aeronave, e aí ele tem algumas interações com simuladores até assumir uma aeronave, propriamente dita, até voar, de fato. E como é que acontece o ensino, o nosso ensino profissional na indústria? A gente tem as mesmas aulas expositivas, tem laboratórios, a gente tem alguma aula prática, mas aí a gente vai direto para a indústria. Ou seja, quando a gente chega na fábrica, a gente nunca passou por uma situação de problema. Quando a gente vive uma situação de problema, aquela é a nossa oportunidade de aprender. Mas o nosso chefe não gosta disso, porque máquina parada é prejuízo para a produção. E prejuízo para a produção é baixa competitividade na nossa indústria. Então, a gente precisa resolver esse problema. Como? Introduzindo a simulação. Se a gente introduz a simulação no processo de ensino e aprendizagem, significa que a gente consegue preparar o nosso pessoal para situações muito semelhantes às que eles vão vivenciar na indústria. E aí a gente foi, fizemos toda essa pesquisa e voltamos para quem provocou esse estudo todo. Levamos esse estudo para eles e levamos algumas alternativas que a gente encontrou no mercado para resolver esse problema. E eles disseram o seguinte, não serve. Ou seja, nós não estamos em 2015 no momento em que não existem simuladores para ensino tecnológico para a indústria. Existem vários. Só que os vários que existem não estão sendo efetivamente usados. Então, a gente perguntou, tá bom, por que que não serve? E aí, fomos pesquisar. Porque nós não somos ensinados a não reinventar a roda. No máximo, a gente pode melhorar a roda. Então, a gente descobriu o seguinte, os simuladores que estão disponíveis no mercado, eles partem do princípio que entre o usuário, ou seja, o profissional, o aluno que está sendo capacitado, e a máquina, tem um controlador. Certo? Só que na vida real, não tem só isso. Na vida real, entre o cara e a máquina, tem um painel elétrico. Nesse painel elétrico, tem controladores, inversores de frequência, acionamentos, relés, contatores, ou seja, tem uma infinidade de componentes que precisam ser do domínio de quem está desenvolvendo um projeto, ou de quem está resolvendo um problema. Além disso, todos esses componentes, eles estão interligados e arranjados de várias maneiras diferentes. E todas essas configurações também precisam ser conhecidas pelo profissional. Como se não bastasse, entre o painel e a máquina, ainda tem uma série de coisas. Cabos, conectores, instrumentos, sensores, atuadores. Então, segundo os nossos clientes, é aí que moram os problemas. Não é nos controladores. Ou seja, o que a gente encontrou no mercado eram os simuladores, que abstraem todos esses elementos que eu mostrei para vocês agora. E as fábricas atribuíram a isso o fato desses produtos não estarem sendo eficientes no ensino e, consequentemente, não estarem sendo adotados pelas escolas. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que a adesão do ensino profissionalizante por esse tipo de ferramenta é muito baixa. Então, o que a gente fez? A gente não reinventou a roda. A gente, a partir do que já existia, estudou os produtos concorrentes e implementou o que faltava. Então, nós fizemos um... Desenvolvemos um novo produto, o MK-SIM, que tem tudo o que os outros produtos têm e mais a simulação de sistemas elétricos, hidráulicos, pneumáticos e todos aqueles componentes que os nossos clientes disseram que são o calo no pé deles. O calo no sapato. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma linha de produção. Essa linha tem o painel elétrico dela. Esse painel tem contatores, tem todos os componentes. Se a gente pegar o projeto do painel virtual e o projeto de um painel que a gente monta para uma fábrica, eles são idênticos. A gente modelou diversos ambientes. Então, desde um portão de garagem, um ambiente bem simples, um semáforo para ensinar a temporização, passando por um elevador, onde a gente tem as casas, uma prensa, paletizador, de novo aquela linha de produção, um sistema de batelada para a formulação de líquidos, um sistema de transporte, um sistema de estocagem automática e um pick and place, ou seja, um coletor e posicionador por coordenadas. Então, em todos esses ambientes, a gente simula a realidade como ela é, sem pudores. O que acontece lá, acontece aqui. Se quebra, aqui quebra. Se suja, aqui suja. É a mesma coisa. Então, aqui a gente tem um exemplo de um painel elétrico real e o painel elétrico virtual no simulador. A gente tem aqui uma linha de produção de placas de gesso real e a linha de produção virtual. Se a gente pegar o software que controla a linha real e carregar na virtual, ela funciona do mesmo jeito. E mais do que isso, a gente simula problemas. Por exemplo, tem aqui um paletizador. deixa eu ver se eu consigo dar play aqui. Acho que não vai. Vamos lá. Bom, aqui tem uma máquina em funcionamento, certo? Ela está prendendo essas caixas, formando um palet. E uma vez formado o palet, ele vai ser expedido pela máquina. Beleza? O problema é aqui, é quando a máquina quebra. E aí a manutenção, que é a permanutenção, que é a permanutenção, máquina parada. Aí o mantenedor chega e vê isso. O que vocês estão vendo aí? A máquina parada. É a mesma coisa que o cara vê. Ela não é mais bonita, nem mais feia, nem fala nada. Ela simplesmente está lá quietinha e a produção indo pelo ralo. E aí o cara pode ir pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Se ele for pelo caminho errado, ele vai... Tem gente rindo ali, porque a gente usa na sala de aula e tem muita gente que foi pelo caminho errado. Se for pelo caminho errado, você vai sair chutando. E chute pode custar caro. Então, por exemplo, o cara pode abrir o painel e verificar que o inversor de frequência está com defeito. Então, ele vai pensar, bom, o inversor está com defeito, vou resetar o inversor. É uma medida, né? Resete baiano. O computador trava, você reseta ele. Então, o cara olha lá no painel, verifica quem é o disjuntor lá que protege aquele inversor, que liga e desliga. E vai pelo caminho errado. Ele vai lá no painel e tenta resetar o inversor. Aí veja o que acontece. Dá para ver a fumaça subindo aí? Então, o que o cara está fazendo aí? Ele está forçando mais ainda o motor. O motor está com problema. Tem uma situação que provoca a descida do elevador. e o motor está desesperado. Ele tenta uma vez dar errado e ele ainda tenta mais uma. Então, numa situação real, algumas vezes que ele tentasse fazer isso, esse motor ia queimar. Aqui, queima do mesmo jeito. Qual seria o caminho certo? O que é que a gente precisa ensinar as pessoas? A gente precisa ensinar as pessoas a analisar o problema, a questionar a situação, a entender o que está ocorrendo de fato. Então, por que é que o equipamento entrou em erro? Essa é a primeira pergunta. Se ele está em erro, se está em falha, é porque alguma coisa errada aconteceu. E o equipamento eletrônico, ele entra, sinaliza uma falha para proteger os demais periféricos. Então, o que é que causaria essa falha? Por que é que ele está tentando proteger o motor? Que movimento deveria estar acontecendo antes? E aí, isso aqui vem um pouco de conhecer a máquina em funcionamento. não só o problema. Em que passo a máquina deveria estar? Então, para um bom manutenedor, assim como um bom piloto de avião, vai conhecer a máquina pela qual ele está responsável. Então, se ele conhece bem, ele vai analisar o software de controle da máquina e vai usar ele como ferramenta para identificar onde é que está o problema. Então, ele vai enxergar, por exemplo, que esse sensor falhou. Então, pelo sensor ter falhado, o paletizador desceu, colidiu na pulsão inferior. Quando colidiu, o comando para descer continuou acionado, porque o sensor não avisou para o controlador que o paletizador chegou embaixo. Em continuar descendo, o motor sofreu uma sobrecarga e a proteção do motor fez o trabalho dela. Desligou o comando. A máquina parou. Então, qual é a causa raiz do problema, nesse caso? É o sensor queimado, certo? Só que, ao trocar o sensor, o problema não é integralmente resolvido. Por que é que não é integralmente resolvido? Por que é que não é integralmente resolvido o problema? Por que é que o problema não é integralmente resolvido? Por que o inversor, ele sentiu a sobrecarga, cortou, deu o erro, e aí, só você tendo que, dando o reset nele, para ele voltar a funcionar normalmente. Valeu. Então, o inversor, a gente resolveu metade do problema. O inversor, a sequência foi, o sensor falhou, o motor entrou em sobrecarga, e o inversor de frequência desarmou. A gente trocou o sensor, então a máquina continuou o sequenciamento dela, mas o motor continua sem funcionar, porque o acionamento dele está desligado. Então, a próxima etapa, é reiniciar o inversor de frequência. Agora é a hora de fazer isso. Naquela hora, não. Agora o problema está integralmente resolvido. Qual a diferença entre isso aqui, e o que já existia no mercado? Os outros simuladores, uma vez que o usuário substituísse o sensor, o equipamento já voltaria a funcionar integralmente. Ou seja, a repercussão, as consequências do problema, não são simuladas nos outros simuladores. Nesse aqui, a gente simula tudo. Então, no fim das contas, o MKSIM, a gente entende que ele é uma plataforma de ensino, porque ele simula uma série de ambientes da indústria, e uma série de problemas, de modo que em horas de sala de aula, os alunos conseguem viver experiências que eles demorariam alguns anos, ou até nunca vivenciariam. Porque se o profissional trabalha numa fábrica, uma fábrica nova, por exemplo, equipamentos novos dificilmente apresentam falhas. Então, alguém pode trabalhar 10 anos numa fábrica, com equipamentos que são muito bons, e não apresentam falhas. E alguém pode trabalhar um ano numa fábrica, que tem equipamentos velhos e quebram demais. Quem tem mais experiência, nesse caso, em manutenção de máquinas? Em resolução de problemas? É o cara que viveu mais problemas, né? Eu trouxe o... Estou vendo aqui que o professor Dino Lincoln, da Maurício Nassau, está aqui. Ele é o responsável pela criação do curso de... ciências aeronáuticas, né? E aí eu queria tomar o depoimento dele, a respeito desse assunto. Eles usam os simuladores à torta e à direita. Pessoal, eu queria só parabenizar rapidamente a palestra do Dino, muito boa, tá? E ele falou uma coisa agora que eu achei interessante. Quem vivencia mais problemas, fica mais experiente. Não exatamente quem tem mais tempo naquela atividade, né? E Dino me falou uma vez, Dino me explicou a origem do MK-5, que era a aviação. E hoje na aviação, você tem pilotos, em alguns casos, que vão pilotar uma certa aeronave, e todo o treinamento dele, de um piloto de jato, por exemplo, em alguns casos, 100% do treinamento dele é virtual. Ele vivencia todo tipo de pane, todo tipo de procedimento, que não seria possível treinar numa aeronave real, né? Como o Dino me mostrou, tocar fogo no motor, despressurizar, seria muito arriscado ele treinar num avião de verdade, além de caro. Então ele treina tudo isso no simulador. Ele, inclusive, é avaliado dentro do simulador por um outro piloto de checador, passa várias horas, tendo todo tipo de situação, ele vai checando lá no checklist, quais os procedimentos, e aí ele recebe a carteira daquela aeronave, daquele jato, dentro do simulador. Ele sai do simulador, e vai para a aeronave, pega, mesmo que ele nunca tenha pisado nela, certo? Ele nunca pisou naquele avião. Ele faz todo o treinamento do simulador, é avaliado, recebe a carteira daquele avião, vai para o avião, e sai voando. Então, é muito interessante ver esse tipo de ensino. A gente vê a eficiência desse ensino. Na aviação, a gente fala que só o perfeito é aceitável. E que aprenda com o erro dos outros. Você nunca vai viver o suficiente para cometer todos eles você mesmo. Então, é um ensino de excelência, a gente fica vendo, a gente fica satisfeito de ver Denis inovando isso, implementando esse sistema na indústria. E hoje você tem, às vezes, a manutenção, ou até alguns casos, algum engenheiro, trainee, etc. tendo um desempenho em resolver os problemas como alguém sênior, porque ele já treinou antes do simulador todos esses tipos de problemas. Então, parabéns Denis. Parabéns. Obrigado, Dino, pela contribuição. Sempre positiva. Então, pessoal, é isso. Como o Dino falou, muitas horas de vivência não quer dizer muitas horas de experiência, e nem retrata que experiências essas horas trouxeram. Então, com a simulação, as pessoas adquirem competência. Se a gente for olhar na escala do conhecimento, você pode aprender a fazer alguma coisa, mas você só é competente depois que você efetivamente faz. Então, aqui, as pessoas fazem e adquirem competência de fazer. Da próxima vez que elas se depararem com a situação, elas não vão resolver os problemas ou enfrentar da melhor maneira, porque alguém explicou como era. Mas sim porque elas já resolveram. Imagina a gente aprender a dirigir sem nunca ter pego um carro. Por que isso? Porque a gente insere as pessoas dentro do contexto. Certo? E esse contexto pode ser de projeto. Então, o simulador permite que a gente ensine as pessoas a desenvolver projetos para controlar os ambientes, as máquinas e equipamentos que estão lá. A gente ensina as pessoas a comissionar, ou seja, botar para funcionar, testar. ensina a resolver problemas, a implementar melhorias. E além disso, esse tipo de solução suporta a implementação do Problem-Based Learning. Ou seja, da aprendizagem baseada em problemas. Que consiste, entre outras coisas, no seguinte, em levar as pessoas para situações reais e ajudá-las a resolver os problemas por si só. Ajudando... Ajudando de que maneira? Entregando ferramentas, dando subsídio técnico, com informações. Mas ao invés de você dar o... ensinar a pescar, você dá a vara, o anzol, o rio, o peixe, deixa o cara apanhar um pouquinho e depois vai explicando. Olha, isso que você fez assim não é a melhor maneira, é melhor fazer assado. E aí a gente consegue aumentar a qualidade não só nos cursos presenciais, mas um ponto muito importante, no ensino à distância. Nós já estamos trabalhando em algumas iniciativas para fazer isso, porque uma vez que a gente tem um simulador, a gente consegue levar os equipamentos para qualquer lugar. Então a gente consegue atingir muito mais pessoas. E não basta ter um sistema. Essa é outra coisa que a gente aprendeu na interação com as escolas, com os professores. Todo mundo tem um tempo curto, todo mundo está ocupado e principalmente os professores, eles já têm uma forma de ensinar, já têm um material preparado. Então a gente querer que o cara parta do zero e implemente uma série de aulas novas, pense em como fazer, é um pouco demais, porque a pessoa, no fundo, não tem tempo para isso. As escolas não têm condições também de disponibilizar tempo para que os professores parem e criem coisas novas. Atualmente, a gente vê isso nas revistas o tempo inteiro. O tempo das pessoas é cada vez mais curto, as pessoas são cada vez demandadas por mais coisas. Então, para ajudar os professores, o que a gente fez? A gente começou a elaborar materiais didáticos, materiais complementares, apresentações, PowerPoint, e até videoaulas. Os meus alunos da graduação me ajudam a implementar as videoaulas também. Então, quando alguém chega e diz, olha, não sei como fazer determinada coisa, aí sempre tem um consultor na sala de aula, né? Eu sempre gosto de dizer que tem um consultor. O consultor é aquele cara que já sabe fazer. Então, eu peço ao consultor que crie uma videoaula para o colega que não sabe fazer. E aí, a gente vai retroalimentando o sistema de modo que chegue a um ponto que a maioria das questões básicas estão resolvidas e as pessoas vão se preocupar com as questões mais complexas. Aqui eu tenho um... Trouxe um vídeo rapidinho, alguns segundos, do próprio estimulador. Vamos dar uma olhada aí. E aí, A gente começou a trabalhar as vendas desse produto em outubro do ano passado, eu acho. As primeiras ofertas saíram em outubro. E a gente lançou efetivamente em fevereiro. Então, em outubro, a gente começou a vender aquilo que estava pronto. Não tinha todos esses ambientes, não tinha todos os recursos. A gente começou a vender uma versão anterior que a gente tem hoje. E essa interação com as escolas foi muito importante porque, no fundo, o produto que está pronto hoje, a solução atual, ela não saiu integralmente da nossa cabeça. Ela saiu da nossa cabeça, dos feedbacks que a gente recebeu, tanto dos professores, quanto dos alunos, e das experiências que a gente foi tendo em sala de aula. Então, fomos identificando algumas deficiências e algumas dificuldades. E aí, vejam que negócio interessante. A gente trabalhou dois anos, aproximadamente, para desenvolver essa primeira solução. E aí, o feedback que a gente recebeu das escolas foi o seguinte. Olha, a solução é fantástica, é inovadora, realmente traz o que faltava. Nós vamos trabalhar para inserir no nosso processo. Só que tem um probleminha. Enquanto a gente, uma fábrica, precisa de um engenheiro de automação, ou seja, enquanto a gente tem um curso de engenharia de automação, ou uma disciplina numa grade inteira, as fábricas precisam de um monte de eletricistas. porque elas têm sistemas de distribuição, sistemas de comando, sistemas de iluminação. E um dos cursos mais procurados das escolas técnicas é o curso de comandos elétricos. Então, eles falaram o seguinte. Se vocês desenvolverem uma solução... Ah, tá. Isso aqui é o jeitão de uma aula de comandos elétricos. Então, esse aluno está montando uma partida direta do motor. Isso aqui é o elemento que faz a partida do motor e ele está ligando aqui os componentes para montar essa partida. Aqui a gente tem uma bancada de partidas elétricas escolar. Tá aqui o motor, tem aqui um equipamento para fazer o motoramento e uma série de componentes elétricos que o aluno pode montar ligando cabos. E aqui uma bancada de comandos elétricos portáteis. Então, as escolas precisavam, precisam, né, ter esses equipamentos em sala de aula e precisam movimentar esses equipamentos quando eles têm cursos fora da sala de aula. Ou seja, principalmente no Pronatec, nesse período que a gente vivenciou e que o Pronatec foi muito forte, instituições como o Senai precisavam montar cursos nos interiores e em várias regiões. E aí acontecia, eventualmente, algum descompasso. O curso começava sem os equipamentos terem chegado, os equipamentos chegavam um pouco depois, o professor tinha que, com toda a experiência dele, administrar aquilo, concentrar mais conteúdo no início, né. Então, tem todo um problema logístico e de custo disso. Quando a gente fala que a gente está dando um curso de comandos elétricos e partindo motores, é inevitável que um motor vai ser queimado, um equipamento vai ter um defeito, tem uma série de partes móveis que vão começar a ser danificadas. E eles disseram o seguinte, se vocês desenvolverem uma solução em que o aluno possa montar o painel no software, eu consigo reduzir a necessidade de ter componentes físicos na sala de aula. significa que vai ser eliminado, eliminado a prática real? Não, a prática real é muito importante. Só que, uma série de coisas que o aluno precisa dos componentes para aprender hoje, ele vai poder aprender sem os componentes usando o simulador. E depois, ele pode botar a mão na massa com componentes reais, mais seguro do que está fazendo, sabendo o que está fazendo. Então, a gente, mais uma vez, escutou o que o mercado estava dizendo, ou seja, a gente escutou quem sabe que entende do negócio. E aí, a gente desenvolveu uma solução para fazer isso que eles estão falando. Do lado esquerdo, vocês têm o simulador onde o aluno pode montar um painel elétrico, ele recebe um projeto para executar o projeto. E do lado direito, você tem uma chapa de montagem de verdade e um montador executando a prática. Então, vejam a prática do lado direito, se não me falha a memória, está 15 vezes mais rápida que o normal. Então, aquele cara vai terminar aquele quadro ali em, sei lá, 40 minutos. E ele é um cara bem experiente. E do lado de cá, com muita calma, a gente está executando as mesmas operações, está vendo? Então, ele está ligando os cabos ali embaixo, está ligando aqui também. É que a iluminação não está ajudando muito, mas o que está sendo feito lá, está sendo feito aqui. Já já ele vai para o disjuntor lá em cima, está vendo? agora a montagem vai ser aqui na fonte. Bom, então, qual é o aprendizado aqui, né? O quanto antes a gente começa a interagir com quem supostamente vai usar o produto, antes a gente vai descobrir como o produto deve ser. Talvez, se a gente tivesse lançado o simulador antes, com menos recursos ainda do que tinha, a gente tivesse recebido feedback se ele fosse diferente hoje. Na nossa experiência de desenvolvimento de projetos de inovação, a gente sempre planejou os projetos para um ano, para dois anos, e teve marcos intermediários do desenvolvimento, né? Então, o projeto é dois anos, eu tenho uma etapa, duas etapas, segunda etapa, terceira etapa, e por aí vai. Agora a gente já não faz mais assim. Agora a gente planeja os projetos assim. Se o projeto é de dois anos, a cada quatro meses tem que sair um produto novo. Então não é sair um pedaço do produto, é sair alguma coisa do produto, algum pedaço que eu possa vender. A gente está montando, por exemplo, uma linha de produção lá para o Araripe. Linha de produção de placa de gesso inclui forma, kit de montagem, o sistema de movimentação, uma série de sistemas de dosagem e mistura. Então ao invés de planejar o projeto tendo etapas onde o produto só vai para o mercado no final, quando a forma fica pronta, a gente vende a forma. Quando o kit de montagem fica pronto, a gente vende o kit de montagem para uma placa, para duas placas, para três. Quando o sistema de formulação fica pronto, a gente vende o sistema de formulação. De modo que quando a gente chegar no final para lançar o produto todo, todos aqueles componentes já foram testados por quem interessa, que é quem vai usar. O que acontecia muito antes é que quando a gente terminava o produto depois de dois anos de trabalho e investimento que a gente levava para o mercado, aí o cliente falava rapaz, isso aqui é fantástico, mas não serve para mim. precisava ter isso aqui a mais, precisava ter isso aqui a menos, isso aqui está muito grande, isso aqui está muito pequeno. E essa experiência de interagir em ciclos menores é o que está fazendo a diferença. E além disso, algumas outras novidades estão para sair do forno nos próximos meses. A gente já tem uma das novas soluções que a gente deve lançar dentro de três ou quatro meses é uma outra ferramenta onde o aluno consegue construir a máquina ele mesmo. Construir tudo. Botar o painel elétrico, montar o sistema hidráulico e o pneumático, interligar as conexões, interligar os cabos, montar a infraestrutura elétrica, ligar os componentes, sensores, atuadores. Ou seja, aqui o foco foi manutenção. A gente foi provocado pela manutenção inicialmente. E temos que ter o pé no chão. No nosso parque Fabril, a maioria das empresas não é, ou melhor, a gente quase não tem fabricantes de máquinas. Então 90, 95% das pessoas que se formam nos cursos de elétrica, eletrônica, automação, elas acabam indo para a engenharia e manutenção das fábricas. Mesmo quando estão na engenharia, elas especificam os requisitos que as máquinas têm que ter. Mas elas não projetam as máquinas. Elas fazem projetos de infraestrutura para receber as máquinas. E a manutenção recebe máquinas prontas e precisa mantê-las funcionando. Então, a gente começou pelo problema maior e aí as escolas disseram o seguinte, tá joia, só que tem um problema. No nosso programa curricular, a gente precisa ensinar os alunos a desenvolverem projetos. Então, ele precisa aprender a resolver problemas, mas ele também precisa aprender a desenvolver novos projetos. Então, a gente tá lançando já já, assim como a gente lançou o Painel Builder, a gente vai lançar um outro produto onde o aluno recebe um problema, desenvolva um sistema de transporte através do qual uma caixa entra, caixas entram por um lugar e saem cinco ou seis destinos diferentes de acordo com a sua altura ou com a sua largura ou com a cor o que quer que seja. Então, o aluno vai ter todos os componentes pra montar essa linha. Montar, testar, simular, simular falhas. Então, nós estamos falando de inovação contínua, isso não termina nunca. Se tem uma coisa que a gente tá aprendendo com a turma de software é que o mundo é beta. Então, a gente tem que admitir que o produto nunca tá pronto, nunca é perfeito, aqui e acolá a gente vai identificar uma melhoria. Quem nunca viu tela azul no Windows, né? Até aquele Mac trava ali. a gente acabou criando um ambiente de simulação que a gente considera que ele é completo pra o que ele se destina. Ele tem conhecimento embarcado, ou seja, não é só um simulador que tá ali. O que tá ali são muitas histórias que foram vividas ao longo de dez anos e que foram embarcadas em problemas que estão lá. então alguém virou uma noite numa fábrica um belo dia e viveu o seguinte problema e resolveu da seguinte maneira e achou que era interessante ensinar isso pra outra pessoa. Então a gente introduziu esse tipo de situação no simulador. Cada probleminha ali tem uma história pra contar. E tem conteúdo, né? Porque além do ambiente de simulação a gente tem um material pedagógico. Então, essa é a novidade que a gente tá trazendo. Algumas pessoas já conhecem. e espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Temos aí um bom tempo pra perguntas. Boa tarde. Isso foi tudo desenvolvido com Unity e qual linguagem pra programar? O vídeo é que às vezes a pessoa faz um vídeo super maravilhoso com After Effects ou não sei o que. O desenvolvimento foi na Unity 3D. e algumas coisas estão em C++, eu acho. Então, essa pergunta é interessante pelo seguinte. Eu falei que a gente não gosta de reinventar a roda, né? Então, quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente imaginou que a gente ia usar muita coisa pronta. Quem aqui foi de elétrica ou de eletrônica já viu muitos simuladores de circuitos elétricos, né? São os Spices. Quem foi de mecânica conhece o FluidSIM e alguns outros. Então, simular circuitos elétricos, hidráulicos e pneumáticos não é nenhuma novidade. Tem um monte de ferramentas que fazem isso. Só que aqui a gente está simulando em tempo real. As ferramentas de simulação que a gente encontra, elas foram feitas pra simular situações e analisar respostas, incluindo a resposta transitória. Então, você acende uma luz, você não está interessado simplesmente em ver a luz acesa. Você está interessado em ver a curva da corrente, da tensão, da hora que você acende a luz até ela estar acesa. Qual é o problema? Isso consome recurso da estação computacional. E aqui, dois, três, quatro, cinco, dez milissegundos pra gente é muita coisa. Então, o que estava acontecendo? Você pegava, por exemplo, o elevador, ele passava do pavimento, porque quando ele chegava na frente do sensor, eu tinha que simular o sensor atuando, entrar no circuito elétrico, simular os componentes, ir pro controlador, ele perceber que o sensor atuou, voltar, mandar desligar o motor, já tinha passado do ponto. Então, sabe o que aconteceu? A gente teve que desenvolver novas engenhas de simulação, desprezando o que não interessava pra gente, que eram os transitórios, e reforçando o regime permanente. E isso aí foi feito em C Sharp. E tem algumas coisas em C++, que foram outros recursos que a gente integrou, que a gente comprou prontos, algumas bibliotecas prontas. mais alguém? Bom dia. Bom dia. Queria saber, além do Unity, se vocês usam alguma ferramenta externa, ou é só esses simuladores totalmente no computador, ou se vocês usam, integram o Unity, com alguma ferramenta, algum painel, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, ou se tem essa intenção no futuro de integrar? A gente integra sim. O simulador, ele tem uma série de drivers, ou seja, são blocos de componentes de software, que permite que a gente integre, por exemplo, com o controlador real. Então, como o foco foi em indústria, a primeira versão dele, saiu da seguinte maneira, o simulador é um software, roda no desktop, e aí a gente tem um módulo de entradas e saídas USB, que pode ser ligado em qualquer controlador. Então, vamos imaginar um cara da Unilever, ou da UCOA, que trabalha com o controlador da Siemens, ele vai pegar o controlador que ele tem na fábrica e vai ligar no simulador. Então, ele vai usar exatamente o que ele usa. Quando a gente começou a interagir com as escolas, a gente percebeu muito a necessidade de usar simuladores de controladores também, para dar mais escalabilidade, principalmente, quando a gente fala de AAD. Então, a gente implementou outros componentes que permitem que a gente conecte o simulador a simuladores desses fabricantes. Então, os principais fabricantes de controladores são Siemens e Rockwell. o simulador interage com a Siemens e com a Rockwell e a gente está discutindo com os outros. Mais alguém? Se arrisca? Bom, pessoal, obrigado aí pela atenção e o tempo de vocês, tá? Valeu. Obrigada. 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 Obrigado.